A CIDADE NO BRASIL 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 UAU! Viu como a gente pode se distrair com o celular? E isso é ruim, porque a vida real tem muitas coisas legais para oferecer! Inclusive, isso me lembra de uma poesia que eu fiz, chamada A BELEZA DA VIDA FORA DA TELA Vamos lá, vamos lá! Sentir o cheirinho das flores Caminhar num belo jardim Ver todas as cores E ouvir Ouvir o BEM TV Que vai E vai BEM TV BEM TV BEM TV BEM TV Acho que me empolguei Mas vocês gostaram? Bom, além de tudo isso, eu adoro também correr Pular, brincar com os meus amigos E vocês, o que gostam de fazer fora das telas? A CIDADE NO BRASIL Ver por aí e onde é de céu Comer biscoitos E jogar futebol Ah, minha mar, poesia com biscoitos Agora, como fazer pra não esquecer da vida e ficar tempo demais grudado na telinha, hein? Uma dica legal é usar um relógio pra controlar o tempo e te lembrar que é hora de fazer outra coisa Que legal! Inclusive, eu vou ter que terminar meu vídeo por aqui, porque eu já estou tempo demais na telinha Eu vou ali tomar um solzinho e tal e eu já volto O que foi? Ah, você quer brincar de pega-pega? Tá comigo ou com você? Tá comigo, pelo jeito! Volta aqui! O grama era engraçado demais! Oh, sim! E agora chega de vídeos! Meus olhos já estão cansados e ardendo! Ai, que dor! Isso acontece igual um elmo quando fica muito tempo olhando na tela Ah, então é hora de jogar bola, né? Prontos? Oh, carambola! Hora do futebol! Come, 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 come! Não tá esquecendo nada, não? Oh, sim! Me esqueceram as minhas luvas! Ah, agora me pronto para ser goleiro? Agora me estar pronto? Vamos! Vamos! Eu ainda não consegui pegar o despertador, gente! Acreditam? É muito difícil correr atrás do tempo! Ah, e é por isso mesmo que é tão importante diminuir o seu tempo da tela! É, e lembrar que tem muita coisa divertida para fazer longe das telinhas também! Ai, ufa! E até mais, galera! Isso aí por hoje é só... Ai, de novo! Volta aqui, reloginho! Eu não consegui pegar ele ainda! Volta aqui! Ah, não! Ah, mas eu ainda pego! 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 A CIDADE NO BRASIL